Você acha justo sustentar milhares de indivíduos que ficam aqui dentro, nessa universidade do crime, enquanto o seu filho, sua família não tem saúde, não tem segurança pública, não tem educação? E nós pagando a conta. Eles não trabalham, eles não fazem absolutamente nada. E nós somos vítimas três vezes. Quando eles cometem crime na rua, contra nós e nossas famílias, quando com o seu imposto paga a conta das pessoas que estão aí dentro e não fazem absolutamente nada. Deviam trabalhar para se sustentar. E é vítima pela terceira vez quando com o nosso imposto pagamos uma bolsa preso para a família desses criminosos que nos roubaram na rua. É uma vergonha. Vamos botar o dedo nessa ferida. Confie em mim. Renove. Federal é turma 1079. Tumã!